Sabe esse príncipe encantado que toda mulher quer ter Que manda flores e abre a porta do carro pra você descer Quem diria, nem durou trinta dias A máscara caiu e começou a grosseria Sorte minha que no fundo eu sabia Se a esmola é demais, o santo desconfia Resolvi terminar e foi a melhor coisa que eu fiz na vida Dei pra outro cuidar e agora ele quis se virar Coitada dessa mulher Ela nem sabe o que vai passar Depois que o primeiro mês acabar E ele se desencantar Coitada dessa mulher Ela nem sabe que não vai durar Que vai sofrer na mão daquele traste Que vai passar vergonha na cidade E a traição vai ser só um detalhe Sabe esse príncipe encantado que toda mulher quer ter Que manda flores e abre a porta do carro pra você descer Quem diria, nem durou trinta dias A máscara caiu e começou a grosseria Sorte minha que no fundo eu sabia Se a esmola é demais, o santo desconfia Resolvi terminar e foi a melhor coisa que eu fiz na vida Dei pra outro cuidar E agora ele quis se virar Coitada dessa mulher Ela nem sabe o que vai passar Depois que o primeiro mês acabar E ele se desencantar Coitada dessa mulher Ela nem sabe que não vai durar Que vai sofrer na mão daquele traste Que vai passar vergonha na cidade E a traição vai ser só um detalhe E a traição vai ser só um detalhe Vem aqui Vem aqui Vamos lá Com você Confeita